A alimentação faz parte da rotina diária de qualquer pessoa. É de onde o corpo tira as energias necessárias para o dia a dia. Mas, em alguma fase da vida, principalmente na terceira idade, o organismo pode começar a rejeitar o alimento ainda na via digestiva. Um sintoma chamado pela comunidade médica de disfagia. Essa disfagia é caracterizada pela dificuldade de... uma alteração, na verdade, no processo de deglutição, ou seja, no processo de engolir o alimento. Normalmente, ela é proveniente de um processo neurológico, ou seja, de alguma doença de base, que a gente chama de Parkinson, de Alzheimer, doenças neurodegenerativas. Então, essas doenças podem causar sintomas, como a disfagia. E, por isso, o sintoma aparece mais quando a pessoa chega na terceira idade. O dia 20 de março é dedicado à atenção para essa disfagia, que tem consequência na vida da pessoa, principalmente nutricional. Na maioria dos casos, os idosos passam a rejeitar o alimento e até o líquido, criando um caso progressivo de desnutrição e desidratação. O que a gente mais evidencia é a perda de peso. E, consequentemente, a gente tem outras deficiências, que é o estabelecimento do grau de desnutrição e a piora. A gente tem déficits nutricionais, principalmente de microminerais, de vitaminas, perda de massa magra muito evidente. Isso tem um comprometimento muito especial do estado nutricional do paciente e clínico também. O tratamento é feito com vias alternativas de alimentação, que normalmente são sondas por via nasal ou, nos casos mais graves, incisão cirúrgica colocando a sonda pelo abdômen até o estômago. A fonoaudióloga diz que é preciso ficar atento aos primeiros sinais da disfagia. Tem alguns sintomas que são clássicos, né? Que são tosse durante a alimentação, engasgo, cansaço após a alimentação. Então, a partir da identificação desses sintomas, deve-se procurar um fonoaudiólogo para avaliar essa deglutição. E, a partir da avaliação, o fonoaudiólogo tem a capacidade de traçar um planejamento terapêutico para esse paciente.